Olá pessoas! Bom, nesse vídeo então vamos ver a mão aqui, a nossa manga, né, da nossa jaqueta. E de novo, bem simples, né, começamos com as nossas coisas cilíndricas. Então eu vou botar o meu Shift A, Curve Circles, vou botar onde eu quero eles, né, meu circle aqui, ó. Agora vou fazer essa parte, Shift Duplica, Shift D Duplica, seleciono os três, vou aqui no meu Mira, né, botão N e o Mira, e vou dar o Retopo Loops, ele já cria pra mim uma malha, ó, já onde deveria estar. Lembrem-se, pessoas, que isso que eu tô usando é o Mira Tools, eu ensino em outro vídeo como instalar ele, vou deixar na descrição. Tá bonito já a minha malha, posso deletar esses círculos aqui. Vou deixar esse e vou tentar fazer os dedos. Com o dedo eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou fazer esse do meio aqui, ó. Shift D. Seleciono os três, vou dar o Retopo Loops. Vou pegar pra... Entrei no modo de edição já, né, pessoas? Tô pegando o dedo aqui na frente, ó, dá o Snap Point, né, depois do Extrude, vou tentar fazer a pontinha ali. Fechei com o botão F um com o outro. E agora eu dei o... Selecionei um. Segurei, tipo, selecionei o próximo lá, e daí botar um J, ele cria uma linha entre um e outro, ó. Então esses dois aqui eu vou dar o Snap Point, né, pra ele ficar a ponta do meu dedo. É um dedo bem simples, né. Poderia botar mais coisas aqui pra deixar um pouquinho mais bonito, mas vai ser pequeno, meus gente. O que eu tô fazendo agora é que eu vou ajeitar esse dedo e depois eu vou duplicar ele pros outros, ó. Então eu dei mais dois Rings, porque essa parte aqui vai ser aonde dobra meu dedo, né, a parte de cima da onde dobra meu dedo. Depois de fazer os dois Rings, pessoas, eu vou selecionar os três de baixo, ó, aperto o botão M do Merge e vou dar o At Center pros três se juntarem no centro, ó. Eles viram um, então eu vou fazer isso no do outro lado também e embaixo ali, ó, não precisa porque eram os dois, né. Só um pro outro, ó, já deu certinho. E eu vou fazer isso pra outra parte onde dobra o dedo também, né. Essa parte foi a parte mais da frente, eu vou fazer na parte mais de trás aqui também a mesma coisa. Ctrl E aí pra colocar mais um Ring. Tá dando erro ainda aqui, ó, pessoas. Esse aqui não tá dando tanto erro, mas aqui lá tá dando muito erro, ó. Porque lá tá com um InFront ligado e esse aqui não, que é um novo. Então tá bugando muito minha placa de vídeo, né, com isso, ó. Mas eu tô fazendo nada por enquanto, né, só tô dando uma olhada, ó. Só vou levar eles um pouquinho mais pra frente. Eu tô tentando deixar eles espaçados o suficiente, né, pra um fecha aqui e outro fecha aqui. Então pega os três ali e fecha, né. Peguei os três do mais debaixo, ó. Meme at center. Tá aí o meu dedo. O que eu vou fazer agora? Seleciono pra eles botam, né, o mouse em cima, botão L, seleciona todo mundo. Shift D, bota no outro dedo e dois Snap Points. Então, bota ali, Shift D, diminui um pouquinho no botão S e Snap Points. Ó, deu um pouquinho errado ali, ó, não tava bem certo. O outro lá não deu também, então vai na mão agora. Tipo, umas coisinhas um pouquinho estranhas, mas aí é só ajuste, né. Meu dedinho é a mesma coisa, né. Selecionar tudo, Shift D, Snap Points. Ficou meio dobrado, como eu não gostaria do meu dedo, eu só tô tentando dar uma giradinha ali. Um Rotate. Um Rotate. Tá aí meus dedos, falta o dedão agora. O dedão vai fazer um novo Circles, que ele não tem bem o mesmo formato, né, dos outros. Então, eu vou criar um novo Circles. Dar o Retopo Loops. Delete e vamos fazer o meu dedão aqui, bonito. Vou ajustar, né, onde eu gostaria que tivesse. O dedão fica meio pro lado, né, pessoal, então tem que entender isso também, que a moral dele é meio lateral, assim. Não tá pra baixo como os outros dedos, né. Dão um CTRL R a mais. Vou juntar a parte aqui de trás, ó. Nem os outros, só que o dedão só tem uma, né. É uma das junções ali que vai se ter, então não precisa das duas. Eu saí do modo de edição aqui, ó, pessoas. Selecionei meu dedão, selecionei meus outros dedos e dei o CTRL J pra juntar todos em um, né, numa malha só. E agora eu selecionei meus dedos, selecionei a minha jaqueta, que tá com a minha calça lá também no modo objeto, ó. CTRL J junta todo mundo num só. Agora todo mundo é a mesma malha, né. Vou ir pro meu poliloop de novo e fazer a minha mão agora. O que eu tô tentando fazer aqui, ó, pessoas, eu vou fazer dois por dedo e dois de divisão entre dedos, ó. Às vezes fica meio difícil de olhar, né, porque eu tô com um enfronte, então ele vê o fundo lá, ó. Mas a moral é essa, ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, né. Dois de divisões e dois pra fora de cima do dedo. Aqui faz a volta no dedinho e volta no um, dois, olha lá. Um, dois. Acabou ali, volta no botão A e faz toda a volta, né. Meio difícil de ver essa parte, né. Meio difícil de entender porque tem o fundo junto. Então, beleza, tá aí. O meu altizei errado, né. O que eu vou fazer aqui, ó, pessoas, eu selecionei todo mundo e separei meus dedos. Então, antes lá eu juntei e agora eu separei porque tava me incomodando, não consegui ver do fundo lá. Então, vou selecionar essa minha parte, que é em separado, ó, e vou tirar o enfronte dela. Daí eu consigo ver e aquela lá não me atrapalha, né, enquanto eu tô dando a volta. Eu não vi que não tava junto, até eu devia ter tirado aquela parte lá também, ó. Do enfronte, acho que melhoraria mais. Mas ali já tava bom, né. Tava incomodando bastante aquela parte, ó. A moral de ter feito esses dois aqui, ó, da divisão, é que é a divisão entre os dedos realmente, ó. Então, esses cinco aqui lá, ó, vão se juntar, ó. A divisão entre os dedos vão se juntar. Ó. E depois eu tento juntar um dedo com o outro, né. Não importa quantos vetos você tem, na verdade, né. Se vai fazer triângulo ou não, ó. Não importa muito, ó. Ali, aquela parte do dedo não vai dar pra ver, né. O mais importante é ter um detalhezinho ali entre um dedo e outro. Fazer ali na divisão entre os dedos, ó. Do dedão, né. Posso botar mais polos. Ctrl-R. Eu botei três até pra ficar mais bonitinho, né. É uma parte onde tem bastante elasticidade na mão. Então, tem que ter mais loops ali. E vamos tentar fazer o resto da mão. Nossa, olha só, né. Aquela parte toda, ele tem um extrude mesmo. E o Snap Points, né. Tem que ter uma partezinha errada ali, ó. Tem que tomar cuidado, né. E agora é ajeitar a mão mesmo, né. O loop da mão em si não é tão importante quanto o resto ali dos dedos, né. Ela não tem também um... Não vai aparecer tanto, né. Não vai ser um jogo FPS. Então, não tem tantos problemas, ó. Eu posso juntar alguns aqui, ó. Juntar esse com esse, esse com esse. Esse com esse. Diminuir um pouco mesmo a corregulagem da mão, né. Eu não quero que tenha tantos points, assim, até o meu pulso. Então, já posso ir diminuindo cada vez mais. Aqui agora, pessoas, eu só tô tentando... Tô vendo que seria mais fácil de continuar, né. Então, tô tentando nos extrudes aqui no meu dedão, ó. Extrude pra lá, extrude pra cá, Snap Points. Depois, eu só vou ir juntando, ó. Tento juntar o máximo possível. Ah, esse vai com esse, esse vai com esse. O que dá pra se fazer, né. É nessa parte aqui, dá um extrude que é necessário, né. Esse com esse, esse com esse. E aí E aí E aí E aí E vamos continuando o extrude. Achei esse com esse. Agora os extrudes meio que pro lado aqui, ó. Ajeitar um pouquinho. Vamos juntar uma parte com os dedos. Continua a minha mão, né. Fica difícil de ver de novo ela, né. Ao contrário. Dá mais um extrude. E vamos continuar a volta da mão. As vezes eu vou deixar de fazer umas coisas nada menos. Estão separados ali. Ainda tem muito polio, né. Dá pra tirar muita coisa ainda. Vou ter mais um loop pra deixar mais bonitinho aquela parte da mão. É só indo dando o extrude pra cima, né. E os snap points, ó. Vou juntar de novo os dois. Vou dar, do... Dar minha manga mais pra baixo, né. Só que eu quero fazer a junção ali com a mão, ó. Tem que ser bem na parte onde junta, né. Manga com a mão. Poderia ser objetos separados? Poderia, sem problemas, tá. Eu quero fazer tudo um objeto só. Junto os dois. E agora, o bridge, né. Aqui, pessoas, ó. Sem total importância, né. O quanto os vértices estão fazendo de um lado pro outro. Talvez não precise deixar tão... Alguns, né. Tão... Estrechados. Então, eu posso criar mais um só pra dar pequenos ajustes. Mas não tem problema. É a parte de baixo da mão, né. Não vai ser vista essa parte. É baixo da jaqueta ali, né. Entre a jaqueta e a mão, ó. Aqui, talvez, tem que colocar mais, ó. Tinha umas faces muito estranhas. Então, vamos de novo. Agora sim. Aqui, de novo, ó. Eram muitos pôles, né. Pra pouco, ó. Então, eu não sabia bem pra onde ir e tava fazendo demais, né. Tô fazendo mais um loop, né. Na parte de baixo, aqui, ó. Eu criei mais um... E tô fechando, realmente, né, pessoal. Nada demais. Só pra não ficar tão... Puxado alguns vértices, né. Mas já me diminuiu bastante, ó. O número de vértices que vai. E depois diminui mais ainda, né. O quanto chega até a jaqueta, ó. Peguei toda essa volta, pessoal. Porque eu vou dar um pouquinho pra dentro, ó. Joguei ela um pouquinho pra dentro com o extrude. E ela fica bem pra dentro. E agora falta juntar aqui o meu braço com a minha jaqueta. Junto os dois, né. Ctrl J. Seleciono um lado, seleciono o outro. Loftools Bridge. Bem simples. Ficando os ajustes finos. Só jogando mesmo a Mari onde ela deveria estar, né. Fica mais bonitinha. Ficando. Ficando. Vou criar mais um aqui, ó, pessoal. Nessa parte do braço. Porque eu quero ter mais um controle aqui nessa área. Quero ter o maior controle dessa área aqui debaixo do braço. Já que tu chegou até aqui, eu criei um PicPay Assinaturas. Lá com apenas um real, tu vai poder contribuir com o meu canal. E ainda, eu vou ter o teu e-mail pra te convidar pra um grupo do Discord. Nesse grupo, tu pode tirar as dúvidas que tem do Blender. Pra quem apoiar com 25 reais, eu ainda vou despenemolizar alguns dos arquivos que são feitos nos tutoriais. Vocês terão os pontos blend dos projetos. Procurem no PicPay por Felipe Tir. Deixei um link de acesso na descrição. Acessem lá. Valeu. E é isso, pessoas. Ficamos com a nossa jaqueta. O nosso braço. A nossa perna. Tudo já feito, né. Agora falta o nosso rosto. Tudo concluído. Agora falta fazer o nosso rosto. A gente já tem a sandália, né. Já tem a faixa que a gente fez em outros. Eu já fiz até... Essa parte aqui também, né. Tá escondida. Então vamos ver o rosto no próximo. Ver olhos também. E aí depois, né. Abertura de malha. E texturização. Até a próxima! E aí E aí